Ai, Valente, eu fico tão preocupada com o nosso amor. Oh, Nath, por favor, não fica preocupada, vai? A gente se ama tanto, mas tem sempre um problema atrás do outro. Nada mais importa, só nós dois. Agora que eu fiquei curada, essa perseguição da DP com os mutantes. Isso vai ser muito complicado pra gente. Mas até agora a gente enfrentou todos os problemas de cabeça erguida. E o nosso amor só se fortaleceu. Como é que a gente vai fazer? Eu sou uma policial da DP com e eu tenho a ordem de prender todos os mutantes. E você, meu amor, você é um mutante. Mas a gente vai dar o nosso jeito, Nath. Nós vamos enfrentar tudo e todos e nós vamos conseguir ficar juntos. Ai, não vejo a hora. A DP com e essa aliente mutante não vão atrapalhar o nosso amor. Você vai ver, acredita em mim. Eu acredito, meu amor. Quando eu te ouço, suas palavras me fortalecem, sabia? Se me faz acreditar que apesar de tudo, de todas as dificuldades, de todos os percalços do caminho, um dia a gente vai superar tudo. Então a partir de agora vamos pensar só nisso. Que um dia, quando toda essa história passar, a gente vai poder finalmente viver em paz. Valente, você tá demorando muito. Você não vai voltar pra cama pra ficar comigo? Gabriela, você tá maluca? Gabriela? Como assim? Você tá com a Gabriela aí? Não, não, tô, Nath. Mas com ela e com um bando de gente. Mas ela tá fazendo isso pra você brigar comigo. Que absurdo, Gabriela. Você vai me dizer que você não gostou de ficar na cama comigo. Para com isso, Gabriela. Eu não tô acreditando que você tá num quarto de hotel com essa mulher. Não, mas com ela e com um bando de gente, Nath. Por favor, não caia no jogo dela. Depois a gente se acerta. Eu fiz isso pra você terminar com ela, Valente. Mas você tá perdendo a linha. Eu tô fazendo isso por amor a você. Será que você não entende? Mas você não tinha esse direito. Valente, você tá me escutando? Tô, tô, Nath. Tô sim. Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo essa atitude da Gabriela. Olha aqui, Valente. Agora que a gente tá junto, eu não vou aceitar nenhuma traição. Você entendeu? Não, deixa eu te explicar. Eu vim encontrar com o pessoal da Liga do Bem aqui no esconderijo, num hotel no Rio de Janeiro. E a Gabriela tava aqui. No mesmo hotel em que a gente viveu muitas noites de amor. A Gabriela pirou. Porque eu disse que não ia mais ficar com ela. Foi isso que aconteceu. Como é que eu posso acreditar em você? Poxa, Nath. Eu tô falando a verdade. Acabei de abrir meu coração pra você. Tudo que eu te falei e... Poxa, meu coração é seu. Só seu. Você jura? Juro. A Gabriela até tentou ficar comigo. Mas eu disse que não ia rolar mais nada. Porque a gente voltou. Ela não te merece, Valente. Não deixa essa louca se colocar entre a gente. Tá bom. Tá bom, eu sei que ela tá meio louca mesmo. Confia em mim, Nath. Eu vou confiar. Mas ai de você se eu descobrir que você andou beijando a Gabriela, viu? Pode deixar que isso não vai mais acontecer. Jamais. Não vai rolar mais nada. Isso é o que nós vamos ver. Eu vou beijar muito você. Só você. Assim que eu chegar no barco aí pra te encontrar. Você tá falando sério? Você tá pensando em vir pra cá? Agora mais do que nunca. Eu preciso ver você. Tá com você pessoalmente. Eu tenho muita coisa pra te falar, Nath. Então vem. Então amanhã mesmo eu vou. Um beijo, meu amor. Te amo muito. Eu também te amo muito. Mas agora a gente precisa desligar. Eu tô com medo desse telefonema ter sido grampiado, rastreado. É possível, né? Bem provável, né? Conhece o Ferraz, não perde tempo. Ai, Valente, eu fico com medo de lhe armar a marapuca quando a gente se encontrar. Mas eu não tenho medo. Eu confio nos meus poderes e mais do que tudo eu confio no nosso amor. Tá bom. Mas mesmo assim vamos desligar. Se deixar eu vou ficar a noite inteira falando com você no telefone. Eu adoraria. Pode ser perigoso pros nossos amigos da Liga do Bem. É verdade. Mas não dá vontade de desligar nunca. É. Não dá mesmo. Mas a gente tem que. Então desliga você. Ai, quanta amelação. Então desliga você primeiro. Primeiro você. Tá bom, então vamos desligar juntos. Eu não tô acreditando nisso. Um, dois... Já. Beijo, te amo. Ai, meninas. Obrigada por tudo, viu? Obrigada por vocês terem passado a noite aqui comigo. E Cláudia, deixa, deixa que eu arrumo isso tudo, pelo amor de Deus. Ai, imagina. E não precisa agradecer não, viu? Amiga pra essas coisas. Você pode contar com a gente sempre se precisar. É verdade. E olha, vai se descansa hoje. Aproveita seu dia de folga. Vai desfilar de visual novo, mas descansa. Tá bom? Porque eu vi que você não dormia a noite toda. É claro, né? Depois que eu descobri que a Gabriela tá lá com o Valente no Rio. Ai, minha cabeça tá fervendo. Ai, muito estranha essa história, sabia? Sabe o que eu também achei? O que ela tava fazendo no quarto dele? Não, pois é. Eu tô muito grilada. Eu não confio nada, minha Gabriela. Ainda mais que os dois já tiveram um lance, né? Olha, Nath, se eu fosse você, eu ficava de joelho bem aberto, viu? Porque tem mulher que é capaz de fazer tudo por causa de um homem. E sabe como são os homens, né? Não resiste a uma boa cantada. Ai, será possível? Não, eu sei que a Gabriela vai se aproveitar da situação pra ficar se oferecendo pro Valente. Não, mas ele me falou, ele jurou que não quer mais nada com ela. Ele falou isso na frente dela. Não. O Valente me ama. Eu sei, mas... Os homens, querida, são todos iguais. Ai, Cláudia, eu não quero nem pensar nisso. Que situação, né? Amiga, confia desconfiando. Bom, chega de papo. O papo tá muito bom, mas a gente tem que ir, senão a gente pode chegar atrasada. Hum, obrigada mais uma vez. Adorei seu cabelo novo. Obrigada. Então vamos. A gente pode pegar trânsito, né? Sai do litoral. Verdade. Hum, gente, obrigada mais uma vez. Qualquer coisa, liga, tá? E se cuida. Pode deixar. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Eu não acredito que o Valente seria capaz de me trair. Mas ao mesmo tempo, ele já ficou com a Gabriela uma vez. Pode cair em tentação de novo. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Deus permita que o Valente, meu amor, chegue aqui sem nenhum problema. Que os anjos guardem seu caminho pra que chegue aqui em paz. Oi, Valente, meu amor. Alô, Nath. O que foi? Por que você tá falando baixo assim? Onde é que você tá? Eu tô te esperando. Nath, você tinha razão. Eles grampiaram o seu telefone. Eu caí numa armadilha. Meu Deus, não pode ser. Meu Deus, o que fizeram com você, meu amor? Onde é que você tá? Quando eu cheguei aqui no Pia, tinha mais de dez agentes do DP Conte e Tocaya me esperando. Ai, meu Deus. Eu fui cercado, mas eu consegui fugir. Daí eu entrei num outro barco aqui no Pia. Mas eles continuam lá fora, me esperando. E pelo que eu vi, eles têm aquela droga que a doutora Gilecrior, que anula os poderes dos mutantes. Ferraz é mesmo? Um crápulo, um covarde? Meu amor, eu coloquei sua vida em risco. Não, não é culpa sua, mas você tem que tomar cuidado. Eu tenho medo que eles façam alguma coisa, agora que eles sabem que a gente continua se falando. Não fica preocupado comigo, não. Esse grampo deve ser totalmente legal. Eu tô preocupada com você. Meu amor, a gente tem que te ligar. Senão eles vão acabar descobrindo onde é que você tá. Não, você tem razão. Vamos te ligar, então. Olha, um beijo, tá? Eu te amo. Eu também te amo. Beijo, se cuida.